Dia 29 de agosto é o dia nacional de combate ao fumo. Aqui na cidade é desenvolvido pelo SUS o programa de combate ao tabagismo. No PSF do bairro Santa Ângela, muitas pessoas já completaram o programa ou estão em tratamento. A dona Santina é um exemplo de superação. Fumava um maço de cigarro por dia desde os 14 anos. Hoje, aos 75, ela está há dois anos sem colocar um cigarro na boca. A decisão de mudar completamente de vida veio do apelo do neto. Pediu para que eu largasse porque eu ia sentir melhor. Tanto ia dormir melhor, como ia comer melhor. Foi por isso que eu larguei. Se foi fácil parar, ela conta que não. Mas com força de vontade e auxílio do programa, foi possível. Auxiliou e muito, porque eu tinha aquela responsabilidade de fazer justo daquilo que eu estava fazendo. Que é a reunião todas as terça-feiras. Então, para mim, foi ótimo. O programa de combate ao tabagismo tem duração de três meses. Depois deste período, são realizadas reuniões de apoio mensalmente. As datas são escolhidas de acordo com a disponibilidade dos pacientes. Aqui é realizada a terapia cognitiva comportamental. Os atendidos têm apoio psicológico e, quando necessário, intervenção de medicamentos. A médica da unidade explica que a abstinência ainda é o principal problema a ser enfrentado. Mas que cada caso tem suas particularidades. O cigarro é uma droga. E como droga, causa uma dependência. A nicotina causa uma dependência a nível do sistema nervoso central. E, em função disso, a maior dificuldade é pela dependência. A maior dificuldade é para a sensação. Mas a motivação com que faz com que a pessoa queira parar de fumar é essa estando mais, ela sendo mais importante para o paciente, aí ele consegue vencer os obstáculos da dependência. A Maria sabe muito bem dessas dificuldades. Fumante, desde os 14, ela participou do programa duas vezes. Da primeira vez, teve uma recaída e agora está um ano sem fumar. Na segunda vez, eu já vim decidida a parar de fumar. Aí, comecei e falei, não, dessa vez eu quero parar de fumar. Aí, eu comecei a tomar o remédio, usei o adesivo e tive o pulso-fio. Falei, não, não vou fumar mais. O tabaco acarreta danos nos mais diversos aspectos, sociais, ambientais, econômicos e, é claro, para a saúde. Lembrando que os fumantes passivos estão sujeitos às mesmas doenças que o fumante. Danos cardiovasculares, respiratórios, neoplasias, câncer. 90% dos tipos de câncer de pulmão são ocasionados pelo cigarro. 70% de câncer de outros pontos também são ocasionados pelo cigarro. E doenças várias outras, né, de pele, doenças que a gente nem imagina. As cardiovasculares são as que mais causam danos, onde a pessoa pode ter um acidente vascular encefálico, onde pode ter um infarto, né. Então, as pessoas sentem a limitação depois que vem a doença. Depois que vem a dor é que muitas das vezes eles conseguem parar. Todas as unidades de saúde do município podem oferecer o programa contra tabagismo. Caso você tenha interesse em parar de fumar, é só procurar o posto mais próximo de sua casa. A decisão e o começo podem até ser difíceis, mas os benefícios são incontáveis. É praticamente... Outra vida, hoje eu sinto o cheiro, hoje eu sinto o gosto que eu não sentia, sabe. Hoje eu não gosto de cigarro, porque eu falava que eu amava cigarro, que cigarro é a minha vida. Hoje eu vejo o cheiro muito forte. Então, hoje eu vou subir uma rua, já não sinto aqui a cansaça, sabe. Eu não aguentava pular, não aguentava fazer exercício. Então, é completamente diferente. Então, hoje eu vou subir uma rua, já não sinto aqui a cansaça, sabe.